Fala, tchutchucos e tchutchucas! Parece o Tchutchuco mais uma vez aqui com vocês e hoje mais um vídeo motivacional para crianças de 0 a 180 anos. E olha só o que eu quero falar para você hoje. Amanhã é outro dia. Eu aprendi isso ontem. Ai, gente, como é louco essa questão da vida. Nosso viver hoje, um dia após o outro. Às vezes hoje pode ser que você esteja numa situação extremamente complicada. Mas daqui a alguns dias, daqui a alguns meses, você vai perceber que aquilo não era tão complicado assim. Vou contar para vocês uma história que aconteceu comigo. Quando eu era criança, bem pequenininho, tinha um pé de goiaba onde eu morava. E esse pé de goiaba, para mim, era a maior árvore do planeta. Eu não conseguia segurar no primeiro galho desse pé de goiaba. Rapaz, aquilo ficou muito marcado para mim, porque as pessoas iam lá, se penduravam, se balançavam. Ele era um pé de goiaba forte, imponente. E eu não conseguia chegar perto daquele pé de goiaba. Aquilo para mim era algo muito grande. Passou um tempo, uns 10, 15 anos, e eu voltei naquele mesmo local, e o pé de goiaba estava lá. E quando eu olhei para o pé de goiaba, pus a mão no galho que eu nem alcançava, E aí, gente, como as coisas mudam com o tempo. Como a nossa percepção de vida e das situações mudam com o tempo. O que pode ser um problema imenso. Hoje, amanhã, vai ser apenas um probleminha. Então, como dizem, o tempo, ele cura todas as feridas. O tempo, ele é o melhor remédio que nós temos. Então, respire fundo, espere, espere um pouco, deixe passar, dê um tempo para você, dê um tempo para o que está acontecendo com você. Que amanhã, com certeza, será um novo dia. E com certeza, muito melhor. Então, espero que você tenha gostado. Esse foi o recado do palhaço Tchutchuco de hoje. E se você ainda não é um Tchutchuco, se você ainda não é uma Tchutchuca, oficial, é claro, porque eu estou vendo que você é um Tchutchuco, que você é uma Tchutchuca, deixe um like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e vem junto comigo para a gente se motivar, para a gente se divertir. Aqui no canal do palhaço Tchutchuco tem sempre uma novidade, sempre um vídeo bacana para você. Compartilhe esse vídeo com os seus amigos. E muito obrigado pela sua audiência, por estar aqui com o palhaço Tchutchuco. Um grande abraço para você, um grande beijo, fique com Deus, fique em paz, e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!